O Agnello Tigrão, ele é tão bom que ele vai pegando uns vídeos e vai mandando assim, né? Aí eu tô de bobeira aí do nada, né? Deixa eu ver isso aqui, olha as coisas que ele me manda, que good. Fala aí, Gaules, beleza? Capitão Cafu na área. Como é que tá as coisas aí, rapaz? Tá ganhando no FIFA, né? Também jogar com o Capito é fácil, né? Vai no fundo, cruza, dá chapéu, dá caneta, marca. Aí é fácil. Um abraço, Gaules, Capitão Cafu na área. God, né, velho? Eu acho que o Agnello vai encontrando esse jogador e ele vai mandando um salve pro meu amigo Gaules, tá ligado, velho? Aí ele vai mandando, velho. God, né? Aí, ó. Tá ligado, Liminha? Sabe, velho? Ele é God, velho. Sempre tem esse cara no evento que pede um salve pro amigo e grava, não tem? O Agnello, ele é esse cara, velho. E eu sou o amigo, que ele vai nos lugares enquanto os caras e... Porra, Cafu, Kaká, manda um salve aqui pro meu amigo Gaules. Com licença, pinchado de